Então, isso aqui é o meu skateão, como todo mundo já conhece. Isso aqui eu não posso falar que é um big stick, porque foi o que fabriquei, mas o meu joelho é a prova viva de que não dá pra fazer a porra do omelete sem quebrar o ovo. Ainda bem que eu não gravei o capote, como sempre.